Plum, 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 plum Sol, lá fora é chuva que cai, sol, eu pego meu violão Enche o bordão E esta canção Tão triste e sã Hoje é o sol Um ser estreito a sonhar A sonhar sem ter ninguém Sem o ar Quando a chuva fria cai Canto nesta noite assim Chose e sã Onde eu dará Neste momento meu amor Em que pensarão Longe de mim Sem meu calor Tão sozinho agora estou Canto e a chuva não tem fim Chose e sã Onde eu dará Amém 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 Amém